Fala aí galera, beleza? Reni aqui de volta trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera, rapidão Conferindo aqui mais um vídeo de reação, né? Mais um vídeo de paródias do Voicemakers, né? O Voicemakers faz cada dublagem de trailer que é f... então vamos conferir hoje Capitão América Guerra Civil 2, né? Eu acho que a gente viu o 3, não sei se já postou o 3, né? Mas agora o 2 e é uma redublagem do Capitão América da Guerra Civil, eu acho que o trailer 2, né? Vamos ver, vamos conferir Olha a negada que mandou, velho É tudo culpa minha Eu falei mal dos filmes novos Agora depois do fracasso da Sony, vai demorar a sair um filme novo do Aranha Na moral, nunca gostei do espetacular Homem-Aranha, cara Homem-Aranha é clássico, isso aí era foda, isso aí era foda pra caralho Eu só queria mais um filme com o Aranha Ele era... um ladrão? Ele roubou minha roupa, agora vai sujar a cidade toda de teia Eu quero aquele escalador de paredes na cadeia Eu quero enforcar ele com a própria teia Eu quero o Homem-Aranha Ele voltou Agora sim, eu vou ser doido A gente tenta salvar o máximo de gente possível Que porra era aquela, varul Calton Mas tem uma galera que dá vontade de deixar morrer É verdade Tipos que são o Team Iron Man Ai não, ai não, Capitão América Ai você vacilou Aqui é o Iron Man, maluco Porra, por que eu lavar o Crepúsculo? Só filme de qualidade Lanterna verde Tá bom, já é bastante Capitão, é disso que o povo gosta Essas são as referências atuais que você precisa entender E é pra isso que eu estou aqui É nos filmes, é mostraram Vamos te fazer assistir É na hora de entender as referências certas Desculpa, Tony Eu assisti a Deadpool recentemente E tive uma overdose de referências Me aposentei Às vezes nem eu aguento Não aguento a Deadpool não, viu? Às vezes que eu cheguei Mario em homenagem ao seu passado Ai, Capitão, me ajuda Eu vi você com o chiclete sair Puta que pariu Uma tá viva dos ninja Ai, meu chiclete não, por favor Faz o chiclete, por favor Quinhentos conos, tá caro o seu porceto Vixe, meu Deus, seu porceto First Blood, porra Meu Deus, eu não acredito em armadura Porra armadura Mataram o meu amigo Pelé Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha Mano, agora você tocou nos meus feelings Primeiro o Gavião, depois o Hulk Isso vai dar mole pra mim também Eu me pergunto por que... Tudo mole pra quem fala crush ao invés de senpai Não, é, não pode O crush é melhor você ter, vai chutar o crush, velho Pare com essa porra, parece até criança Foi ele que começou Ai, ai, ai Ô, Fatima Africano O que é? Arthur, olha, né? Um, dois, três Vai, filhão! Só assim pra tuas flechas, fazendo alguma diferença nas nuvens O Ken é o Gavião, na moral Você falou que era meu amigo Eu tava bêbado Parece que o jogo virou, né mesmo? Arthur, o Ken? Stark! Stark! Rodgers! Estou a Jangan! Não, pera Já chega, agora eu tô puto Ei, bicho piruleta! Ó! Shazam, caralho Shazam Finalmente esse maldito apareceu, mas isso não deixa ele menos delinquente nem um pouco Era amanhã na primeira página Ameaça, amascarada, rouba escudo do Capitão América Ele quer chamar a atenção? Vou dar a atenção que ele merece Ele não perdoa, ele não perdoa nenhum Ai, pivete, pega a tampa! Que tampa? Ó, jubiladores Calma, eu não vi o dar de fogo, na moral Reembrulha que eu vou levar Ah, no teu cu? Não vai subir ninguém, não vai subir ninguém Ó Foi mal, Capitão Mas é biscoito, não bolacha Agora tô nos Vingadores Sou agora, filha da f... E lá, vai fazer o Pozo de Super-Herói Fica vendo, fica vendo, fica vendo Ah, tá, agora já aparece Uh! Pozo de Super-Herói, parabéns Vocês devem machucar os joelhos Descanse em paz, Batman vs Superman É, vamos ter que aceitar, né, que se fodeu Então é esse foi o vídeo aí, galera E como sempre, se você gostou, né, dá aquela velha apoiada Deixando um like aí, compartilhando para os seus amigos Não dá aquela força deixando um like aí, não gostar nada, né Pega o vídeo aí, manda o link aí pro Facebook, Twitter, para os seus amigos O importante aí é compartilhar que já tá valendo a pena Então valeuzão Ligue as redes sociais do canal que está aí na descrição, né, conferir a descrição aí O vídeo original também tá na descrição, né, tá tudo na descrição, confere a descrição, e é isso Descrição, descrição, confere a descrição E se você viu esse vídeo pela primeira vez e não é inscrito no canal, se inscreva aí para mais vídeos como esse Muito obrigado, galera, se vê no próximo vídeo, valeu e fui!